Foi prejuízo pra mim, foi louco pra você, mas vai demorar Foi prejuízo pra mim, foi louco pra você, mas vai demorar Eu quero, eu quero, eu quero Ei, não pode, não pode É tão complicado Meu povo querido, Vivi Vinícius, cheiro vira Alô Patrícia, Patrícia do Serra Talhada, um cheiro no coração Tamo junto, viu Fiquem com Deus, tamo junto, toda hora do mundo Eu vou só Oi querido, peraí Oi Eu vou só Não sai não, eu vou só aqui lembrar de um soneto que eu fiz pra votar Peraí, peraí Diga não, diga não Eu vou dizer Diga de novo Diga mais, diga de novo Maurinho, Maurinho, Maurinho Maurinho, tamo junto, dia 10 de dezembro Tá, Maurinho, com o Maurinho lá, será? No dia 10 de dezembro, marquei data e a semana Pode guardar para mim, cerveja, uísque e cana Com a presença de Ariel, para escutar Rafael no forró de caninando Bonito! Isso é de improviso, viu Agora não bota Rafael Mourinho e caninando no mesmo dia, não Para você ver o que é intriga Priscila! Lembra de um soneto Regressei como quem voltou para a terra natal Diga lá Queria mandar um abraço para a Priscila Lembrou do Dudu Dudu foi para casa Estava aqui na farra, mas foi embora Estava lembrando um soneto aqui Peraí Letícia Barros Eu gosto muito de você aqui na minha live Você não está na live de Ariel Você está na minha Ela está aqui agora, você não gosta A vista deu Você odeia ela Você odeia ela Vai cantando correto Vou lembrar de um soneto aqui agora O povo sertralhado, cheio de coração Vou cantar isso aqui agora Será que está embaçado para vocês aí? Não sei Estou achando que está embaçado para vocês aí Renatinha Arruda, minha brinha Linda Movendo de saudade Alô, Surubi Alô, Serra V Alô, aquela casa daquela janela Alô Como é que mais adeus saudade? Poxa, esqueci Como é adeus saudade aí, meu povo querido? Diz aí como é que é Como é adeus saudade? Adeus saudade É tanto tchau Eu vou voltar Coloque a roupa que eu te acho linda Sem maquiagem mais bonita ainda Arruma a casa que eu estou chegando Estou no caminho E hoje vai ser tudo diferente Adeus saudade, pois daqui pra frente A gente passa a vida Só sem maqui Oi Coisa boa Eu também Poeta, esse seu É melhor colocar numa coisa mais forte Essas três Tacar no leste Aí você toma e não Pelo amor de Deus Educação Quando chegar aqui eu digo O S Que foi Aí eu disse Era que doido lá de Itabeira Era que disse Toque mais uma vez Ah, tocou Tocou não, poeta Eu sou doido por essa música Mais uma vez O redentor da esperança Davi, traga a raiva, Davi Mais uma vez Deito na cama Fecha os olhos Vem lembrança E a falta faz A ver de toda a esperança Podia ter você de volta Do meu lado Eu não consigo Dormindo em paz Sem ter comigo O teu carinho A cama grande E eu sobrando aqui sozinho Eu te ligando O celular dá-te ligado Se eu te disser Que toda noite eu bebo e choro Sem piedade Que eu tiro a roxo da bebida É a saudade Que a noite me ia implorando O teu perdão Se eu te jurar Sem você não tem saída Não tem saída Saúl a chance Fecha os olhos Mas não consigo Em paz Pra ser feliz É com você E ninguém mais Vem dar remédio Pra saudade Minha vida Não me machuca Manda mensagem Mas você não se importa E quando eu vi você Bater naquela porta Eu vi que a vida Sem você Não tem saída Só uma chance Fecha os olhos Para o mundo Sem paz Pra ser feliz É com você E ninguém mais Vem dar remédio Pra saudade Minha vida O Edutudo do Moraes disse Lá de casa Saiu sem deixar dica Pela porta que entrou Saiu batendo Geralmente é assim Quem sai vencendo Desconhece a tristeza De quem fica Nada meu pra você Significa Nenhum verso que é meu Você decora Mas meu peito Gravou até a hora Da batida Da trava no portão Seu amor Invadiu meu coração Planta pela saudade Foi embora Bonito Jazeal disse Quer namorar comigo Só o refrão Pra ele vir amanhã Diz de novo Eu só canto se ele vier Manda ele confirmar aí A voz só cantará Jazeal Se você disser que vem Então Ele vai cantar Pra você vir Só o refrão Povo querido Povo querido Eu te acho lindo Agora meu Deus Vai pra você Quer namorar comigo Vem cá Aceita a boca Eu tô guardando pra você Quer namorar comigo Vem Sou todo seu Você vai ser minha também Mesmo no momento mais difícil Você está mais bonito Só preciso É de você Quando simples gesto Tá bonito Você não me deu sentido Trouxe a luz Pro meu viver Então não tô querendo ir além Te agradecer é o bastante Alambica Tabira Diga aí Então qual a exigência Acabar com a carência Adivinhou Quero você Quer namorar comigo Vem cá Aceita a boca Eu tô guardando pra você Quer namorar comigo Vem Sou todo seu Você vai ser minha também Quer namorar comigo Vem cá Aceita a boca Eu tô guardando pra você Quer namorar comigo Vem Sou todo seu Você vai ser minha também Vem Vem cantando de novo Pelo amor de Deus Esse é a mostra Sei lá Eu tô com o que é agora Amigo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto